Música Hoje eu desafio o mundo a sair da minha casa Oi gostosas, hoje é dia de muita gravação aqui no meu cantinho Então eu vim aqui aproveitar pra mostrar pra vocês as novas peças da minha coleção lá da Lodora Boutique Gente, nem precisa dizer que tá uma coisa mais linda que a outra né Ela como sempre arrasou nas peças, na qualidade e em tudo E o engraçado é que eu vou crescendo né, vou evoluindo e as peças vão evoluindo junto comigo Que a primeira coleção foi um pouco mais teen né, aquela coisa mais coloridona e tal Aqui a pegada romântica continua, mas tá com aquelas peças mais adultas e sabe Mais, sei lá, chiques, digamos assim Bom, então vamos lá, eu vou começar pelos brincos Vou começar pelo meu predileto dessa coleção gente, que eu tava usando num vídeo que eu gravei antes desse Ih, olha que gracinha Gente, olha que gracinha Ele é cheio de pérolas aqui em cima, aí embaixo tem esse coração meio facetado Eu amei gente, ele na orelha fica lindo Quando eu tava com ele na orelha agora, minha mãe falou Nossa, que brinco lindo Ela já tinha visto, só que na orelha ele fica outra coisa, ela nem reconheceu Lindo gente, muito lindo esse aqui Bom, continuando nos brincos Ó, ele vem assim, tá gente? Pra quem ainda tem dúvida de como eles vêm, ó Eles vêm assim nesse plastiquinho, aí vem com essa embalagem da... Que é de poar e tal, uma gracinha gente Ele vem na caixinha linda também Tipo caixa de presente, a Bettina tem mó... Bom gosto assim, sabe? Pra... Mó, maior Tem maior bom gosto pra poder... Maior carinho na hora de entregar as peças, né? Super na minha cara Tem essas pedras aqui e tudo mais Com pérola, rosa Sempre muito fofo, né? Muito feminino Esse aqui com uma roupa mais leve também Mas ó, o meu de agora, que lindo meu colar Esse aqui numa roupa mais leve, assim, acho que fica lindo Lindo, fica muito princesa E tem esse aqui também, que é azul Muito lindo, né gente? Olha só que gracinha Vem tipo uma florzinha, estrela, borboleta Sei lá Eu amei gente, ele é um brinco de presença Mas é mais delicado, sabe? Mais magrinho, pra colocar assim com o cabelo solto Ou presa, né? Tanto faz Acho que fica lindo E aí tem esse aqui também, olha que lindo Esse aqui é aquele mais chique, né? Sem cor E eu achei o formato muito interessante Assim, ele nem é grandão Nem é pequenininho demais Como diz minha irmã, é brinquinho de balanço Continuando nos brincos maiores Tem esse aqui também, que eu amei, gente Eu usei ontem no outro vídeo que eu gravei Olha que graça, ele vem com essa pedra verde emeralda, né? Que é a cor aí do inverno Muito chique com esse lacinho em cima Agora eu vou pros brincos menorzinhos Isso aqui é uma chavinha, gente Olha que amor Bem pequenininha, assim, pra usar com maxi colar Sabe? Eu adoro Essa minha coleção aqui nova Tá cheia de maxi colar Então brinquinho menorzinho, assim, é fundamental Continuando nos brincos pequenininhos Tem esse aqui também Ih, tá ao contrário, ó Minha mãe emprestei pra ela e colocou assim Olha a cara dela Olha, gente, que gracinha É tipo um C, né? Um C bem fechadinho Com umas pedrinhas Aqui são pedrinhas coloridas Não sei se vai dar pra ver aí Olha esse daqui, gente Até tirei da... da... da cartelinha Olha só que fofo São dois pombinhos Eu usei pra ir no casamento Pra combinar com o clima E daí eu falei que Essa aqui sou eu e essa aqui é o Nando Gente, agora olha esse conjuntinho aqui Que eu ainda não usei Eu tô louca pra usar Disse na minha cara Olha, são câmeras Ai, que gracinha Minha cara e cara de toda blogueira, né, gente? O que vai ter de blogueira Comprando esse conjuntinho aqui Não tá no db Tá? Ó, tão vendo? E o brinquinho também de câmera Pra combinar Ai, que fofo De brinco pequenininho Tem esse aqui também Que eu adoro, gente Tipo um pontinho de luz Tão vendo? Que dá pra usar também com maxi colar Eu adoro usar com esse maxi colar Eita Eu adoro usar com esse maxi colar Que é meu predileto Gente, olha que coisa mais linda Esse colar, lindo E eu coloco esse aqui Pra fazer conjuntinho E esse aqui já é um cadeado E uma chavinha Bem romântica, né? Tudo um romantismo só Ai, meu Deus Bom, essas são as novidades de brinco Agora eu vou mostrar pra vocês Deixa eu ver pulseiras Ó Pulseira tem essa daqui Olha que gracinha, gente Essas pulseiras assim Agora, gente No inverno, né? Essa época do ano Eu acho que aquelas pulseirinhas chambalas Mais coloridas Ficam guardadas E é a vez de usar metal, né? Usar o dourado Usar o prata Aí tem esse 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 aqui é de balancinho Como diz a minha irmã Ó, pulseira de balancinho Tá vendo? Fica super chique De pulseira também Tem essa aqui Que eu estou apaixonada Todo mundo tá apaixonado, né, gente? Muito linda Ela é prata Tem dourado Tem várias opções lá De outras coleções De outras meninas O meu é prata Tem essa aqui também Que é de cruzinha Olha, que fofo O cruz também tá com tudo Tá toda na moda Essa coleção aqui E todos eles, gente Todas as As joias, né Os acessórios São banhados a ouro Tá? Por isso que é bacana Você comprar Porque ele tem a qualidade do ouro Porque o banho dele É muito É muito de qualidade Sabe? É um banho que tipo Eu uso colar Eu suro pra caramba Rio de Janeiro, né? E continua douradinho Às vezes dá aquela encardinha, né Por causa do suor e tudo mais Mas aí você passa uma fanelinha Ele fica limpinho E muito, muito, muito Mais barato que ouro, né? Por isso que aquele Conjuntinho da câmera Eu acho que vai ser ótimo Pra muitas meninas Porque é um conjuntinho Que você vai Pra quem é blogueira É um conjuntinho Que você vai usar durante Nossa, infinitamente Sem ser aquele preço absurdo Do ouro Que é bem carinho Bom, agora eu vou para os anéis O anel, gente Eu amei todos os anéis Esse aqui foi um dos Que eu mais gostei Que é uma coroa de rei Olha que gracinha Muito lindo Ele é todo riscadinho Vou aproveitar pra mostrar Essa duplinha aqui também, ó Olha que fofo Parece duas aliancinhas Assim, eu adoro Olha que lindo Esse aqui é aquele de falange Que voltou e não sai Má da moda Muito fofo também Usar assim, ó Usar esses dois aqui E esse de coruja intermediário Entre a aliancinha Fica lindo, né? Ai, fofo Adorei assim E o meu anel predileto Com certeza esse aqui, olha Deixa eu dar um fofo aqui pra vocês É uma mescla de pedras transparentes Com pedras leitosas Bem coloridinho Super alegre Agora pra terminar Vou mostrar pra vocês os colares Que vieram caprichados Olha, vou mostrar primeiro Esse aqui Olha, gente Que gracinha Esse colar super romântico Quando eu vi a foto desse aqui Que ela sempre manda foto, né? Pra provar a coleção Eu achei lindo Muito lindo Ele tem pedra rosa Com preto e tudo mais Eu achei muito chique E daí veio esse aqui também Que eu usei na Naquele vídeo Qual foi o vídeo? Foi o vídeo da maquiagem Com Com coca-bull Cut crease Foi Eu usei esse daqui, ó Muito lindo também Com pedras pretas Agora Vou mostrar pra vocês Um laranjinha Muito fofo também Olha Que lindo Daí você coloca assim, ó Ó Eu amei esse aqui Cheio de florzinha Sempre aquele toque romântico, né? Que eu falei pra vocês Eu adoro laranja, gente Muito lindo Esse daqui, ó Que tá super na moda também Colar de cruz Com essa blusinha aqui Também fica lindo, olha Eu amei Um vermelho bem bonito Tem esse laranja Com preto, não Laranja com fumê Eu adorei esse aqui, gente Esse daqui Ele já não é de correntinha, sabe? Molinguinho Ele é durinho Ó, tá vendo? Ele já é todo durinho Igual esse daqui, ó Esse daqui também é durinho Tem outros Que são tipo Esses daqui, ó São correntinhas Tão vendo? É diferente Esse aqui já tem uma armação Gente, olha esse aqui Que luxo Eu tô louca pra usar ele Com uma camisa bem bonita Eu amei esse daqui Muito chique, assim Foge um pouco do meu estilo, né? Que é tudo Ah, de florzinho Esse aqui, coração Ó Esse aqui também é maior Olha que graça, gente Eu acho que esse aqui Com uma blusa nude Fica lindo, lindo, lindo Também tem esse cordão Gente, eu já usei tanto Esse cordão aqui Deixa eu dar um foco nele As pedras são lindas Ele é uma cruzinha Deitada assim Eu já usei muito Já tipo Fiquei três dias com ele seguido No pescoço E quando eu coloco esses assim Eu esqueço E olha como ele tá ainda prata, gente Tem banho de prata também Eu achei de altíssima qualidade Olha só Usei muito Suei E não ficou preto Tem esse colar aqui também De corujinha Eu adoro corujinha, né? Porque eu me formei Em magistério e tudo mais E o símbolo é a corujinha Olha, gente Que foco Linda, né? Ela é de balançar, ó Tem esse colar também Que eu achei a coisa mais linda, gente Tá vendo? Achei lindo Ele pra usar com uma blusa preta Assim, né? A blusinha social preta Eu acho que vai ficar Muito fino Muito chique Bom, gente É essa a minha coleção Ficou faltando Acho que um colar e um anel Porque eu fui pra um casamento Com a família do meu namorado Daí eu emprestei pra minha sogrinha E tá lá ainda Então eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês comprem muito E se vocês gostaram Clique em gostei No vídeo Se inscreve no meu canal Continue me acompanhando lá no blog Boca Rosa E a via cheia de iludora Vai embora Tá bom, meus amores? Um super beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau